O Grupo Fusaca se apresenta na Semana da Criança, é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Jaú. No dia 11, na Vila Ribeiro, também às 15 horas, e no dia 12, às 10 da manhã, na Praça da República, no Coreto, e às 15 horas, no Parque do Rio Jaú. O Grupo Fusaca tem como ideia o resgate das brincadeiras tradicionais, então vai ter cantiga de roda, as brincadeiras clássicas, tudo num formato bem musical.